Qual seria a história de um filme do Dead by Daylight? Pois é, a Blumhouse é a mesma produtora de Get Out e Homem Invisível. Ela anunciou o filme do Dead by Daylight. Mas como a gente sabe, nem todo filme anunciado acaba sendo lançado. Tem até filme que foi totalmente produzido e ele acabou nunca vindo à tona, como foi o caso do filme da Mulher Gato. Então, será que esse filme chega a ver a luz do dia? E o mais importante, o público quer saber. Qual seria a história do filme do Dead by Daylight? Vamos começar pela premissa. A ideia do jogo é baseada diretamente nas perseguições dos filmes de terror slasher dos anos 80. Que dentro do game, eles acontecem num ambiente de testes controlado por um ser meio Lovecraftiano chamado A Entidade. Basicamente, o jogo é uma carta de amor para os filmes de terror slasher. E fazer um filme sobre um jogo inspirado em filme é a definição de meta. Mas eu tenho certeza que se tem um ser interessante nesse universo, é a própria entidade. O que seria esse ser tão poderoso que não só fez um universo próprio, como ele também consegue controlar criaturas poderosíssimas como o Freddy Krueger, o Pinhead e até o Cabeça de Pirâmide, que era para ser apenas uma manifestação da mente perturbada de James. Será que seria interessante a história se basear na origem da entidade? O que é, de onde veio, hoje, no Globo Repórter. Mas eu não acho que uma história de origem seria a melhor escolha. Por mais que os fãs estejam loucos para saber quem é a entidade, saber mais sobre ela pode acabar com todo o potencial de medo e o enigma desse ser maligno. Além do fato que não tem como você criar um monstro perfeitamente assustador e não colocar ele como o vilão da sua história. E eu, pessoalmente, acho que um mundo com a entidade na sua força total, ele é muito mais interessante de se imaginar, vender para um público fã e ir para um público novo também. E como se trata de adaptação, e nós estamos tendo um exemplo perfeito de adaptação, que é o The Last of Us da HBO, eu prefiro que eles o tomem de exemplo e sigam a lore original do jogo. E eu não sei se vocês lembram, mas sim, o jogo tem uma lore. Mas tem só um probleminha. Para a história do filme, nós precisamos de um personagem que mereça ser seguido. Ou seja, nós precisamos de ao menos um protagonista. E para esse fim, eu escolhi três personagens com histórias interessantíssimas. O Observador, o Vigo e os Páreas. O caso do Observador é bem interessante. Ele é um personagem com o poder de ver as memórias de todos os sobreviventes e assassinos presos nos testes. Ele é como se fosse uma espécie de Professor X. Antes de ser capturado, ele tinha interesse em seres chamados celestiais. E após ele ver a destruição de um mundo inteiro, ele descobriu a existência da entidade. É dito que o Observador, ele foi contra o Conselho e ele acabou sendo banido e aprisionado dentro do reino da coisa que ele mesmo queria destruir. Ele foi banido para uma torre com informações ilimitadas das pessoas desse universo, onde residiam corpos de outros homens que aparentemente estavam na mesma situação que ele. E atualmente o Observador, ele está desaparecido. Quem era o Conselho, por que e como o Observador combatia a entidade e qual o paradeiro dele são perguntas interessantes para serem respondidas no filme. E só por ele ter como inimigo o maior ser desse universo faz ele definitivamente ser um ótimo protagonista. Outra opção seria o Vigo, que ele era um inventor e pesquisador que estudou extensivamente a entidade. Em especial o seu lado biológico e orgânico, pois existe uma teoria que a entidade é formada por uma estrutura similar a uma planta, tanto que existe uma certa praga que é a única fraqueza conhecida dela. E provavelmente pelo seu estudo das propriedades da entidade, ele foi enviado para o vazio, que é um lugar onde ficam os corpos sem vida, sugados e sem propósito. Porém, lá ele conseguiu achar uma planta a qual ele extraiu o soropútrido que ajudou ele a escapar de lá. Não só ele saiu do vazio, como ele também aparentemente escapou do reino da entidade e ele ainda por cima ajudou outros a saírem também. Pois ele é dito como a pessoa que provavelmente descobriu a escotilha, artefato esse que é utilizado pelos sobreviventes para fugir dos Trials. Sem contar que ele possivelmente tem uma relação direta ou ele é a mesma pessoa que Talbot Grimes. Então aí pode existir uma história de multiverso entre esses dois personagens que são muito parecidos. Talvez até um seja a versão maligna do outro. Então o Vigo é outro personagem que não só tem uma vendeta, como ele também tem formas de combater a entidade. Sem contar que ele é um dos únicos seres que aparentemente conseguiram fugir do reino supostamente inescapável da entidade. E como última opção, nós temos os Páreas, que são filhos de um grupo de adultos poderosíssimos e influentes. Porém, tinha um pequeno problema. Esses seres poderosos, eles escaparam ou fugiram ou desapareceram. Então o objetivo dos Páreas era saber o que aconteceu com seus pais e destruir não só o culto de Black Veil, como também o deus que eles cultuam. A própria entidade. E durante a sua busca, os Páreas encontraram o laboratório abandonado de Talbot Grimes, que estudava a mesma coisa de Vigo, o soro que poderia matar a entidade. Além da Elodie e do Félix, quem seriam os outros Páreas? Quem seria também esse grupo dos pais dos Páreas? Seria esse o conselho que expulsou o observador? E será que com o conhecimento do soro da entidade, eles conseguem bater o culto maligno e o seu líder? São perguntas gostosas para um filme responder. Além de que você tem um grupo de jovens corajosos como personagens principais, que podem estar equipados com conhecimento não só para bater a entidade, como também para salvar os seus pais e os seres aprisionados dentro do reino satânico da entidade. E por essa última opção, tem o uso maior dos rostos reconhecíveis da franquia, podendo até adicionar algum licenciado, caso a Behavior consiga os direitos para o longa também, isso daria uma história e tanto. E quem sabe não caberia juntar as três timelines fazendo um ensemble, que seria basicamente uma história com três narrativas acontecendo ao mesmo tempo, algo parecido com o que aconteceu em Game of Thrones. E a esse ponto, eu acho que eu respondi que sim, existe uma história para ser desenvolvida dentro do universo que não é T-Bag, Gancho e Gerador. Mas no fim das contas, será que é provável que esse filme saia? Segundo todas as fontes que noticiaram o anúncio do filme, ele ainda está sem um diretor e um roteirista definido. O diretor executivo da Behavior, ele só nomeou o CEO da Blumhouse e da Atomic Monster, que são Jason Blum e o James Wan, em agradecimento dizendo que está ansioso para trabalhar com eles. Porém, alguns sites de notícia colocaram na manchete como se o filme fosse ser dirigido pelo James Wan, quando na realidade, todas as fontes dizem que o filme ainda está sem roteirista e sem diretor definido. Isso que dá só ler a manchete. Então, até que saia um trailer, eu não tenho tanta certeza que o filme vai realmente acontecer. Pessoalmente, eu diria que é melhor não colocar tantas expectativas num projeto que parece foda, pois na prática a gente nunca sabe o que vai acontecer. E o vídeo que está na sua tela agora, ele prova isso com um jogo incrível que flopou duas vezes. Beba sua água com o São de Vagia Tais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.